Em meio a muita neblina, os fiéis davam os últimos passos até a chegada na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Muito cansados, mas ainda com forças, para cumprir o propósito da Romaria. Os fiéis chegaram na hora prevista, às 7 horas da manhã. Dona Lourdes veio firme e forte, andou os 25 quilômetros e demonstra a alegria da chegada. Como foi a caminhada, Dona Lourdes? Muito bem, muito bem. Está feliz? Estou feliz. De haver cumprido? De haver cumprido. E a senhora parou em algum momento? Nós paramos só no café da manhã. E a senhora andou o percurso todo? Toda mesmo. Durante todo o percurso, além da segurança da polícia militar, os fiéis também receberam a ajuda de carros de apoio, para assim conseguirem chegar. Algumas crianças também fizeram parte do processo e chegaram na igreja. Eu tenho 9 anos, aí eu vi um monte de gente falando que é bom, ótimo, a minha prima foi e falou que é muito bom, então eu fiquei com a vontade de ir, aí eu fui. E quantos quilômetros você conseguiu andar ou você fez o percurso todo? Conta para a gente. 8 quilômetros. Andou bastante? Sim. Agora ir para casa, descansar? É, dormir. A chegada na igreja foi um dos momentos mais emocionantes. Muito clamor e adoração, além da união entre familiares que cumpriram as promessas. Saímos lá do Novo Horizonte, viemos até aqui. Família toda, né? Isso, nossa família toda, em agradecimento. O ano passado a gente veio, um propósito, um pedido, que a minha avó estava com câncer, que ela fosse curada, né? Mas Deus fez a vontade dele, a gente acerta, a gente veio para agradecer, mesmo assim. Essa emoção é tudo a isso? Isso, isso mesmo. E a caminhada foi boa? Boa, nossa, muito, muito abençoada. Com a graça de Deus. Não tem palavras. Foi emocionante, foi maravilhoso, umas 600 pessoas, mais ou menos, né? Saímos de Novo Horizonte, eram 11 horas da noite, chegamos agora. Só que a força de Nossa Senhora... Não tem emoção. Não tem emoção. Só a fé é que nos traz. A sua família te acompanhou? Não, só veio eu da minha família, porque meu marido não aguenta andar e minha filha pequena. Você vai estar aí representando todos? A gente veio à comunidade e eu representando a minha família, com certeza. Os organizadores só tinham a agradecer. Em todo o trajeto, nenhuma anormalidade foi registrada. O percurso foi de 25 quilômetros e teve a duração de 8 horas. O Arlen, um dos organizadores do evento, comemorou o resultado da Romaria. Tudo ocorreu bem. Foram 25 quilômetros de percurso e 8 horas de caminhada. E louvado seja Deus por isso e que Maria continue intercedendo por nós. Se Deus quiser, contando com esse povo, o ano que vem já vai com mais pessoas aqui. Aumentou bastante esse ano? Aumentou bastante, mais do que o duplo. Feliz. Feliz. Cumprida a missão que o Frei nos foi dada. A princípio, nem a gente confiou. A princípio era a ideia de 3 ou 4 pessoas, no máximo 10, igual eu disse. E saímos de lá de Novo Horizonte, 120 pessoas. Chegamos aqui em 200 pessoas o ano passado. E esse ano, acredito que chegamos, se não deu 500, bem perto, 500 pessoas. E graças a Deus, parece que ninguém ficou, ninguém para trás. Todos tiveram, veio com o mesmo objetivo, que está todo mundo aqui, todo mundo chegar. Ao fim da caminhada, todos os romeiros se juntaram aos demais fiéis e assistiram a primeira missa do dia na paróquia Nossa Senhora Aparecida. No fim da celebração, os romeiros foram abençoados e deixaram seus testemunhos. Não é simplesmente um feriado, mas é um dia santo. O dia que a gente reserva momentos da nossa vida para estarmos aqui na comunidade, na Casa de Deus. Por isso, a nossa paróquia, todo dia 12 de outubro, tem atividades aqui na igreja o dia todo. Para que as pessoas possam vir aqui, pagar as suas promessas, acender a vela, agradecer. Então, a nossa comunidade sempre, já há 4 anos, todo dia 12 de outubro, temos diversas atividades aqui. Fui procurado por 3 pessoas que estavam dispostas a fazer essa caminhada. Mas o negócio foi tomando uma proporção muito grande. Então, ano passado, eles caminharam e chegaram aqui em torno de 180 pessoas. Esse ano, eu acredito que já deu mais de 300 pessoas, quase 500 pessoas. Então, é uma coisa que está muito forte no coração das pessoas. Como o Frei havia falado na missa, faz parte da história do povo de Deus. Está lá no Antigo Testamento, essas romarias, essas peregrinações. E muito bonito as pessoas estarem retomando isso aqui na nossa paróquia. E nós, enquanto, vamos dizer assim, líderes espirituais, nós podemos motivar, né? Nós temos essa obrigação de motivar essa espiritualidade no coração das pessoas. Nós temos essa obrigação de motivar essa espiritualidade no coração. Nós temos essa obrigação de motivar essa espiritualidade no coração. E aí